Brasil Sabor aqui, diretamente do Verdes Vales Lazer Hotel. São pratos maravilhosos, quem tem boca vai a Roma, não é? Culinária italiana, 21 restaurantes da nossa região estão participando. E a gente vai conhecer aqui, eles vão daqui a pouco desfilar com esses pratos. Tudo bem? Boa noite, seu nome? Boa noite, eu sou o Gabriel. Estou com o prato Arroz de Camarão, do grupo Taberna do Sabor, na cidade do Crás. Maravilha, olha só. Hum, você tá com água na boca, daqui a pouco a gente vai provar esse também. Parabéns, tudo bom, meu bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Qual o seu nome? Socorro. Socorro tá representando qual estabelecimento? Vivido do Peixe Nova Olinda. Nova Olinda, Nova Olinda participando. Olha só aqui o que tem. Peixe. Buxada de peixe. Peixe. Olha, o cheirinho tá maravilhoso, você de casa vai ficar com água na boca. É bom ir pra Nova Olinda, não é? É, pode ir, tá com cuidado, pode. Muito bom, valeu, obrigado. Aqui, vamos ver, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Seu nome? Francinaldo. Francinaldo, qual é o restaurante? Hotel das Fontes. Hotel das Fontes, muito bom. E qual é o prato? Filé Madagascar. Filé Madagascar, olha só que delícia. Belíssimo, parabéns. Vamos continuando aqui, boa noite. E seu nome? João. João, qual é o estabelecimento? Hotel Verde Vale. Hotel Verde Vale. E o que a moça tá apresentando? Ovo de codorna, a milanesa. Ovo de codorna, olha só que legal, não é? Bem sugestivo esse prato. E é um petisco. É um petisco. Muito bom, parabéns, amigo. De nada. Valeu. Tudo bem, boa noite. Tudo bem. Teu nome? Oi, de Patrícia. Patrícia, tá representando qual estabelecimento? Imperial Palace Hotel. Imperial Palace Hotel. E o que o Imperial tá apresentando? Torpeto. Como é isso? Torpeto italiano. É? Torpeto. Torpeto. Tá certo. E é feito do quê? É carbovino e mussarela. Pronto, e o molho. Uma carinha maravilhosa, parabéns. Obrigada. Olha aqui, nosso amigo, Sushi Man, o Ed. Tudo bom, amigo? Tudo ótimo, né? Tudo ótimo. E você tá trazendo uma culinária aí maravilhosa. Culinária ótima, culinária diferenciada, japonesa. Estou trazendo sushi especiais. Sushi elaborado pelo chefe, isso encontra lá no restaurante Natsumi. Muito bom, diretamente do Natsumi. Um abraço pra Yolanda. Esse aqui é do quê? É camarão e salmão. Hum, deve estar uma delícia daqui a pouquinho, viu? E esse aqui? Esse aí é tipo caviar e atum, bacalhau. E por que aqui, parece que passou fogo nele? Você gosta de pôr um fogozinho? É, um fogozinho. A gente dá uma saricada pra diferenciar o sushi. Parabéns, amigo, parabéns. Parabéns, obrigado. Daqui a pouco a gente vai lá provar. Ok, obrigado. Valeu. Olha só aqui, mama vitória. Esse aqui eu já provei, não sei se vocês lembram. É uma delícia. Galdino, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Hoje a gente tá trazendo o talharinho Del Mário, né? A base de frutos do mar, com camarão, lula, polvo, soruru. Esse prato que é uma delícia. Vale a pena passar lá e conferir. Maravilha. Hum, cheirinho. Olha, todo mundo na mama vitória conferindo esse prato também. São 21 estabelecimentos. Obrigado, Galdino. Boa noite, amigo. Boa noite. Seu nome? Bugi. Qual é o prato tabelíssimo? Esse é o filé do chefe. Filé do chefe do Passagada, nosso parceiro Passagada Hotel. Muito bom. E belíssimo, né? É um filé aqui, a gente tem um molho. Um molho de riquijão com vinho. E esse arroz também é cremoso. Piamontês. Ah, muito bom. Vale a pena provar, viu? Daqui a pouco. É hora. Sucesso. Obrigado. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seu nome? Virgílio. Virgílio, qual é o prato? Inhoque a bolonhesa com pura de batata. Muito bom, Inhoque a bolonhesa com molho de batata. Purê de batata, delicioso. Taberno da carne? Exatamente. Do nosso amigo Júnior. Exatamente. Tá fazendo bonito. Conferei. Parabéns. E precinho especial também? Precinho especial. Muito bom, valeu. Obrigadão. Boa noite, amigo. Boa noite. O senhor representa qual restaurante? Sobaião. Sobaião, muito bom. E aqui, qual o prato? É o filé mignon com risoto. Filé mignon com risoto. Muito bom. E esse risoto tá bem molhadinho. Com certeza. Bastante tomate. Isso. Eu tô tentando descobrir a receita, mas a gente não pode não, viu? Descobrir a receita é só lá, não é? Só lá, com certeza. Só o baião. Só o baião. Mas tem mais também, além de baião? Tem esse acompanhamento? Com certeza tem. Valeu, obrigado. Sucesso, viu? Parabéns. Com o baião. Prazer. Olha que... Olha esse belíssimo, essa carne aqui. Muito legal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pasto e pizza? Pasto e pizza. E qual é o prato? Esse é o filé maturine. Filé? Maturine. Maturine. Então tem o filé e esse molho, descreve pra mim um pouquinho. É um molho madeiro com molho funk e champignon de Paris, flambado na vodka e o arroz, acompanhado, puxado no próprio molho. Guérrimo. Parabéns, amigo. Parabéns. Olha lá no Pasto e Pizza, hein? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seu nome? William. William, o que você tá trazendo? Cupim na brasa. Cupim na brasa. E vem de onde? Isso aqui vem do lado do Crato, Cupim. Ponto do Cupim. Ponto do Cupim no Crato. Maravilha. Um abraço pra toda a galera do Crato. Tá belíssimo o prato e a gente vai provar depois, viu? Parabéns. Com certeza. Obrigado. Sucesso. Pra nós todos. É o ponto do Cupim lá no Crato aí. Meu amigo. Pode abrir um pouquinho? Pode. Vamos ver aqui. O que é isso? É o Beirute. Beirute? Beirute. Que novidade boa. E como é? É a base de presunto, frango e mussarela, milho verde e avelho. Que maravilha. E qual onde é? Servir? É da fritaria, lanchonete e come-come. Do come-come? Legal. Parabéns a todo o pessoal do come-come, sempre fazendo as coisas com muito carinho, não é? Parabéns. Sucesso. Bom desfile. Eles vão desfilar daqui a pouquinho. Hum, esse bolinho vem lá de novo, linda. Vocês viram, eu já experimentei, não é? Parabéns. Tava uma delícia. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Ok. Boa noite, amigo. Boa noite, boa noite. Seu nome? Hélio. Hélio. O que você tá trazendo, Hélio? Talharinha ao molho de carbonara. Muito bom. E ele tá meio sequinho, tá gostoso, né? Isso. Ah, uma super apresentação. Parabéns. Obrigado. E ali, o restaurante é maravilhoso, centro da cidade. Com certeza. Tem muita novidade lá. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Vamos ver aqui, boa noite, amigo. Boa noite. Qual o seu nome? Cícero. Cícero. Cícero, tá apresentando? É a massa italiana. Ela é feita de molho ao sugo, filé mignon desfiado e ervas finas. E onde as pessoas podem encontrar esse macaco? Na Nilos Pizzas e Massas. Nilos, ali, a rua São Paulo, não é? É, 1488. Rua São Paulo, 1488. Olha só, eu já comi bastante lá, mas não tinha visto esse prato ainda. É um novo prato agora que a gente inovou pra modificar o cardápio. Ah, que bom. E ainda diz que tem uma promoção? É uma promoção. Precinho, em conta? É, em conta mesmo. Maravilha, parabéns, sucesso. Obrigado. Valeu, olha aqui. Esse é quatro queijos, com certeza. Boa noite, mano. Isso tudo bem? Tudo bem. Diretamente do Rondelli, cozinha contemporânea. Rondelli, cozinha contemporânea. A entrada é o trevo, o crato, o juazeiro, o barbalha. Maravilha, o Rondelli. Um abraço pro Dr. Wilton, pra Janete, pra toda a galera. É, o Rondelli é quatro queijos. O Rondelli é quatro queijos. A massa recheada de quatro queijos. E esse molho é maravilhoso. E decorado com espinafre. Parabéns, parabéns. Boa noite. Olha que prato lindo. Aqui é o do serigado do Pedro, né? O Pedro é danado sempre, não é? E tá maravilhoso esse prato. É, exatamente. É um prato assim. O seu nome, por favor. Viana. Viana. É um prato assim, com risco. Serigado, claro. Serigado, né? Serigado na brasa. Acompanhado de risulto de camarão. E temos também o champignon, tomate seco. É um prato que serve duas pessoas. E é o prato da casa, da preferência da clientela. Muito bom. Um abração pro Pedro. E pra você também, sucesso. Obrigado. Valeu, vamos aqui. Estamos terminando a fila. E é com tristeza que eu termino essa fila, porque é uma entrevista mais gostosa que a outra, com tantos pratos maravilhosos. Tudo bem, amigo? Tudo em paz. Seu nome? Ricardo. E Ricardo tá representando qual estabelecimento? É o restaurante Pau D'Arco. Ah, o Pau D'Arco, lá no Crato, lá em cima. Tem uma vista maravilhosa, não é? Muito boa. Sou fã daquele restaurante, parabéns. Obrigado. E qual é o prato? É o espaguete cariri. Espaguete cariri? E temos o que nesse espaguete? Temos carne de sol desfiada, queijo coalho, temos azeitonas e um molho de tomate feito na casa, fresquinho, de primeira. Parabéns, amigo. Tá belíssimo. Eu vou experimentar esse prato lá, viu? Parabéns. Valeu. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. E que prato é esse? Que novidade é? Esse é a carne de sol, a moda da casa. E qual prato? Nossa casa, é a rua São Francisco, viu? Trabalhamos com a culinária da região, né? Que é... Muito bonito esse prato. ...o mais pedido do Nordeste, que é a carne de sol, né? Que é a base do prato. Então foi um prato que foi criado lá mesmo, no restaurante, né? E um precinho especial nessa proposta? Com certeza, um precinho especial e queria fazer uma observação, que nós não trabalhamos com o individual. Nós temos a quantidade que o cliente quiser. Posso pedir no peso, então? É, exatamente. Para seis pessoas. Claro, com certeza. E a gente consegue para você e faz tudo certinho. Quem quiser comprovar, vai lá, restaurante, nossa casa. A rua São Francisco, em frente à Praça do Padrecício. Oxi, eu vou lá comprovar. Parabéns. Esperamos você lá, viu? Obrigado, parabéns. Obrigado, querido. E agora a gente vai ver o desfile dessa galera, com esses pratos maravilhosos, deliciosos, aqui diretamente do Verdes Vales Lazer Hotel. Olha aqui, todo mundo. E vamos acompanhar, então, a solenidade e o desfile que eles vão arrebentar nessa noite. Fique ligado. Programa multimídia, diretamente do Verdes Vales Lazer Hotel. É o Sabor Brasil. Um abraço para toda a equipe da Brasel, trazendo essa novidade aqui para a nossa região. Fique ligado. Oi, gente. Vamos aplaudir aqui o pessoal da Confeitaria, a arte, sabor na festa, a arte de uma comida. Bolinho de carne seca. Prato filé a Grace Kelly. Eu conheço esse prato. Muito bom. Muito bom. É um filé ao molho de calabresa e vinho, acompanhado com arroz, com pastas e batata palha. Em seguida, eu chamo o prato que vem lá do Hotel das Fontes, filé a Madagascar. Lá do Hotel das Fontes, o prato porpeta. Calibuida temperada com queijo com amezão, molho inglês, mexeada com queijo mussarela e acompanhado por arroz branco. E agora o prato que vem da nova vitória, o prato Talharin Del Mare. Talharin ao molho de frutos do ar. E agora o prato que vem do Natsumi, na Avenida Castelo Branco, 2754, limoeiro, Juazeiro do Norte, o prato combinado Natsumi. Vamos aplaudir. Carne de Sol Especial, Nossa Casa. Aplauso, gente. No prato, carne de sol ao molho de creme de frango, acompanhado por macaxeira frita. Deu água na boca, gente. Confesso. E agora o prato que vem da Nilos Pizzas e Massas. E fica na São Paulo, 1488, Juazeiro do Norte, o prato Massa Italiana. Prato Filé à Moda do Chefe. E agora os aplausos vão para o Pasto e Pizza, que nos apresenta o prato Filé Maturini. Um prato que vem do Pau d'Arco. Prato Espaguete Carini. Prato Ponto do Cupim. E fica na rua Marcos Maias, 271, Parque Granjeiro Crato. Cupim na Brás. É uma delícia, recomendo. Vem da Pizzaria e Lanchonete Come Come. Na Avenida Ailton Gomes, 24, 29, Juazeiro do Norte. O prato Beirute, que é uma delícia. Um prato que vem do Restor Self Service. Prato Talharin Acarbonara. Senhoras e senhores, agora o prato que vem do Rondelli. Prato Rondelli Quatro Queijos. Prato Rondelli.